Olá, então estamos aqui com um vídeo novo aqui do nosso canal MB Colecionador, colecionando figurinhas e álbuns de copas esportivos, principalmente de futebol. Então hoje eu gostaria de trazer para vocês a Copa 2018, um vídeo legal sobre os álbuns que foram lançados, eu sei que é um pouquinho tarde, já estamos começando a Copa agora dia 12 de junho e foi lançado no Brasil, a panela lançou o famoso, tradicional e que todo mundo espera a cada quatro anos o álbum da Copa da Rússia, ok? Legal, então você já conhece o álbum, você já talvez tenha colecionado o álbum, já tem o seu álbum completo, esse álbum capa mole, tem a versão capa dura azul também, mas aqui está o álbum que é muito legal, achei bem bonito porque tem um relevo ali da Rússia que a gente pode notar, a Copa ficou muito legal com esse estilo, até mesmo o dedo aqui, imagina que ele está combinando em azul, ficou muito legal o estilo do troféu da Copa, estilo russo, muito bom, parabéns para a Panini, fez um álbum super legal, o novo de 2018 para todo mundo, o mundo inteiro. Mas você sabe que desde 2010 a Panini faz o álbum específico para a Suíça, é uma versão para a Suíça porque a sede da FIFA é na Suíça, então tem aquela coisa importante de na Suíça fazer um álbum diferente, então foi lançado em 2010 uma versão muito parecida com a capa vermelha, que era o álbum de 2010, que era a Gold Edition, que tinha um selo e as bordas das figurinhas de 2010 eram amarelas, um pouco douradas, mas eram mais para amarelas, tá? Em 2014 a FIFA lançou o Platinum, o álbum Platinum, tem um vídeo também se você quer assistir sobre o álbum Platinum, mas lançou em 2014 que era um álbum prateado com, que era Gold, era Platinum Edition, que daí as bordas eram prateadas, eram cinzas, que eram diferentes das figurinhas lançadas no Brasil. E agora a Panini se superou, gente, por quê? Porque a Panini lançou o álbum Gold Edition, como o nome diz, é ouro, e você pode verificar que é muito lindo, cara, é um álbum todo que brilha, ó, você pode ver o reflexo, ele brilha, ele é muito bonito esse álbum Gold Edition, pode olhar o relevo que aparece um álbum azul, aqui fica mais forte ainda, né, da mesma forma ele é um troféu lindo, maravilhoso, da Rússia, né, e ele tem algumas diferenças que nós vamos mostrar nesse vídeo pra você esclarecer, ok? Pra você que coleciona, pra você que quer saber aí sobre o álbum 2018, não sei que ano você está assistindo, olha atrás também a diferença, né, olha de brilha, brilho do azul pro Gold Edition, né, tem algumas figuras também diferentes, pode olhar, eu estou segurando virado, por isso que está parecendo diferente, mas não é exatamente igual, só que aqui tem o símbolo da Suíça, né, foi feito na Suíça, então tem o símbolo diferente, ok? Vamos conversar um pouco sobre as diferenças do álbum, tentar ser rápido, mas não dá pra falar um álbum tão bonito quanto esse, de uma maneira muito rápida, né, a gente tem que falar com carinho dele, e é o que eu estou fazendo, que pra mim até hoje, de todos os álbuns é o mais bonito, olha só, o que eu queria falar, é que ele é um pouquinho mais grosso, o peso é mais pesado que o álbum tradicional aqui lançado no Brasil, se você olhar, ele parece um pouquinho mais grosso, olha só, ele é mais grosso que a versão brasileira, eu acredito que ele é mais grosso tendo em vista a capa, eu acho que é melhor, e também as folhas são um pouquinho mais grossas, que você não nota diferença, vendo assim, né, pouca coisa, mas no somar 80 páginas ele acaba ficando um pouco mais grosso e mais bonito. Vamos começar falando agora, diferenças pontuais, tá? Você abre o álbum nacional, na primeira página, o que que você vai ver? Você vai ver aqui as figurinhas iniciais, e você vai ver aqui o sistema da My Panini, sobre como você acessar as figurinhas, sobre, explicando como que é as figurinhas e tal, tá? O Gold Edition tem uma pequena diferença que é muito legal, na primeira capa, que é o que? Você abre a primeira página do Gold Edition, e what happened? Você tem já de cara nove figurinhas douradas, cortesia pela Panini, aqui nós temos o Miranda, você pode ver, a figurinha é do mesmo, é do mesmo tamanho que no Brasil, muita gente pergunta no anúncio, mas é do mesmo tamanho? Posso colar? Pode colar no seu álbum a figurinha do Brasil, mas vem dezoito figurinhas Gold Edition pra você colar e uma brasileira que é o Miranda, olha só que legal. Então, essas nove figurinhas vem no início e tem nove figurinhas no final, que dão as dezoito figurinhas gratuitas da Panini, junto, adquiridas com o álbum. Que mais diferente que tem na primeira página? Ok, vamos olhar aqui, ó, tem um espaço pra você entrar, fazer a sua figurinha no My Panini e você colar a sua figurinha aqui, ó, no seu álbum. Você coloca, então, uma figurinha sua, né? Olha que legal, você coloca uma figurinha sua no seu álbum, na capa, praticamente na contra capa do seu álbum. Então, esse é um plus aí do Gold Edition. Continuando de restante, se for pra páginas seguintes, é a mesma coisa até chegar a seleção da Rússia, por exemplo, é tudo igual, tá? A gente vai até a página 40, nós temos uma diferença também na página 40, que no álbum brasileiro não tem mais aquela questão do papelzinho, ó. Esse aqui tem. Pra você pedir pra Panini as figurinhas que faltam, acho que tá tudo em suíço e é o inglês, as duas línguas oficiais da FIFA. Então, pra você pedir, no Brasil já não tem, você faz o pedido direto no site da Panini. Esse aqui, então, pra você pedir, tem que mandar pra Suíça, então, eu não sei se eles entregam aqui no Brasil as figurinhas soltantes, ok? Então, é uma diferença que não é grande, mas eu tô citando, tô fazendo um vídeo informativo, então, tem que constar. O mais legal é pro final, tá? Os álbuns são parecidos, vai seguir as 72 páginas iguais, aí na 74 páginas, ou seja, 73, na 74 eu vou mostrar a 74 do álbum brasileiro. Você vira a 73, né? E o que que tem na 74? Tem a propaganda do Adrenaline, né? A coleção aquelas de card e tal, da Panini. Então, tem essa propaganda aqui pra você adquirir ou não, então, tem uma propaganda, ok? E na 74 Gold Edition, o que que tem? Nós temos essa página, aquelas qualifiers. O que que é qualifiers? É das eliminatórias. Tem a página de todas as 32 seleções com a foto do dia que elas se classificaram pra Copa de 2018. Por exemplo, no Brasil aparece a foto ali da vitória sobre o Paraguai, acho que dia 28 de março de 2017 foi quando o Brasil garantiu a sua classificação pra Copa do mundo da Rússia. Olha só que legal. Então, tem esse plus aqui diferente que não tem no álbum normal, ok? O que mais que a gente tem diferente, tá? Então, virando aqui a gente vai ter propaganda. Essa propaganda tá no álbum nacional exatamente igual a essa, ok? Muito bom. Mas, no final do álbum, as 682 figurinhas não acabam no Gold Edition porque tem uma página específica para a Coca-Cola, onde vem as outras 9 figurinhas Gold que você recebe gratuitas. E essa página da Coca com as Cocas aqui, aonde você consegue o rótulo. E atrás desse rótulo aqui da Coca-Cola vai vir uma figurinha pra você colar aqui. É uma figurinha de um tamanho um pouquinho diferente, essa aqui que é do rótulo, que são as Legends. São 12 Legends, tá? Da Coca-Cola. Então, essa é uma grande diferença do álbum daqui. Mas, infelizmente, essas figurinhas você já consegue o quê? No rótulo de Coca, que tá sendo vendido na Suíça, no Brasil, não tem nada atrás do rótulo. Então, é uma dificuldade. Você daqui a pouco pode comprar, mas é bastante caro você comprar essas figurinhas que são muito mais caras que as próprias figurinhas Gold Edition do álbum, ok? Mas, eu não tenho nenhum problema em ficar com essa parte, apenas essa página final, em branco, pra guardar de recordação do meu álbum. Como que eu posso também completar esse álbum Gold Edition? Com as Gold Editions, tá? Que você vai comprar, importar, sei lá, né? Só que não são tão baratas. Então, pra você completar um álbum com as figurinhas da Suíça, você vai gastar um bom dinheiro, ok? Se você quiser gastar, comprar, beleza, direito seu, quero completar com as figurinhas douradas. Então, legal, cara, você tem a coleção, você pode guardar com as figurinhas douradas, vai ser muito mais valioso esse álbum e você vai guardar com muito mais carinho ainda, né? Se bem que eu já tenho carinho por esse aqui, ok? Mas, como que você pode fazer? As figurinhas são iguais, são o mesmo tamanho, 682, ok? Então, você pode completar, colar essas 18 Gold Editions que vem, já vai estar um plus no seu álbum e colar as figurinhas normais. E aí você vai guardar esse álbum muito bonito, assim, com as figurinhas normais, mas olha a capa, só essa capa já faz a diferença. Você chegar daqui, ó, 10 anos, 12 anos, 20 anos e mostrar um álbum desse aqui, ó, pô, 2018 eu colecionei o álbum dourado, de ouro aqui, tá aqui meu álbum. Pô, é diferente do que você chegar e dizer eu colecionei o álbum azul da Copa de 2018, né? Dá uma diferença aí pra quem é colecionador, pra quem gosta dessa paixão, ou dá pra colecionar os dois, três álbuns, né? Dá pra colecionar quantos álbuns você quiser. Então, tá aí o álbum Gold Edition, tá aí no nosso blog pra você tá acessando, que é muito legal de coleção de álbuns de figurinhas de futebol mais específicos da Copa do Mundo, Copa América e Eurocopa, né? É o que eu gosto, é o que eu coleciono. Então, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você se cadastre aí no meu canal, porque vai ter mais vídeos desses, com mais álbuns, com novidades, né? Então, um grande abraço e uma boa Copa pro Brasil, que a gente conseguiu o Hexa!